E lembrando, hein, que o Cavaleiro, ele cumpre todos os obstáculos, ele passa pela prova... Chegou a hora, senhoras e senhores. Vamos convidar a primeira dupla para a pista. E o Cavaleiro tem que descer do cavalo e colocar o cinto. Está aí o Bernardo Braga. Vem com o córner, o animal córner, o Bernardo Braga. E assim que ele passar o primeiro obstáculo, nós teremos o início do cronômetro, será solto e nós teremos o início. Faz o reconhecimento nesse momento de todos os obstáculos que ele terá pela frente. E daqui a pouquinho nós iremos começar com a primeira dupla no piloto Cavaleiro Amazona. Teremos o Amazona hoje aqui. Ricardo Maurício juntamente com o Bernardo Braga. Bernardo Braga de Albuquerque. Com o seu cavalo, com o seu animal, córner. Tem pista liberada, já vem o Bernardo para o primeiro salto. Com o córner, ali o cavalo posiciona. Mais o obstáculo ultrapassado com facilidade. Aí o Bernardo. Espetacular o cavalo, parece que cria asas nesse momento. Que maravilha o Bernardo. Ele só tem duas faltas, o Bernardo. Mais um salto perfeito no Cavaleiro Bernardo e o córner. Está aí o Bernardo. Agora ele para o cavalo. Desce no cavalo. Salta aqui esse obstáculo. Vai para o Macan Porsche da Stuttgart. Entra no carro, afivela o cinto. Tem que afivelar o cinto. Fecha a porta. Vamos, Maurício e Ricardo. Agora com você. É hora do ronco. É hora da festa. É hora do ronco do Macan. Da Stuttgart Porsche. Encarando qualquer terreno. Olha que espetáculo o Maurício e o Ricardo. Espetacular o piloto da Stuttgart Porsche. Vem sem cometer nenhum tipo de falta. Trazendo o Macan. Como acelera o Macan da Stuttgart Porsche. Atravessa, traz o carro. Espetacular o Maurício e o Ricardo. Olha o tempo. Vem para a terceira última. Sai o Maurício e o Ricardo. Espetacular. 86,89 o tempo dele. Mais 8 de agréscimos pelas duas faltas cometidas pelo Bernardo Braga, o Anonimal Conner. Essa foi a primeira dupla. É adrenalina pura. Impressionante como segura esse carro. Impressionante como o Macan da Stuttgart Porsche aguenta e encara o terreno com naturalidade. Foi bem. Ricardo Maurício. Espetacular o piloto da Stuttgart Porsche. 8 pontos em 86. Nós vamos para 89 pontos. Nós vamos para a segunda dupla nesse momento. Está aí o André Aguzzo Muniz Ferreira. E o Luca Milani. O animal é o Heaven. Está aí nesse momento. É a única Amazona. Uma das principais Amazonas em atividade no país. André Aguzzo Muniz Ferreira. Campeã paulista senior top. Campeã clássico na Copa São Paulo 2016. E campeã do circuito OICR Mar. Entre outras importantes conquistas. Está observando agora. Analisando. É a única Amazonas. E de altíssimo nível. André Aguzzo Muniz Ferreira. Que vai com o Luca Milani. Ela pede apoio ao público. Imediatamente é correspondida. Está com moral André. Vamos nessa. Olha só que maravilha. André Aguzzo Muniz Ferreira. Percurso autorizado. Agora é com você André Aguzzo Muniz Ferreira. E o Heaven. Já vem para o primeiro obstáculo. Espetacular. Perfeita. Se transformando em uma só. Em Amazonas. E o cavalo e o animal. É um conjunto perfeito. Está aí. Espetacular. Conduzindo bem André Aguzzo Muniz Ferreira. Uma falta apenas. Até agora. Vem para mais esse percurso espetacular. É um conjunto perfeito da Amazonas. Com o cavalo. Heaven. Esse é o último obstáculo. Agora ela tem que segurar o cavalo e ir para o carro. Está em ela. E agora é a vez do Luca Milani. Vamos ver Luca Milani. Com o carro da Stuttgart Porsche. O Macan da Stuttgart Porsche. Sim. Está fivelado. E vamos embora. Não pode derrubar a bolinha. Passa pelo primeiro obstáculo. Conduz com perfeição. O carro encara qualquer situação. Derruba o primeiro obstáculo. Quatro pontos. Mais um obstáculo para ele. Aí já vem o Luca. Acelerando forte. Conduzindo como o Macan Porsche da Stuttgart. Encara qualquer tipo de terreno. Espetacular o Luca. Está aí o Luca Milani. Com o tempo de 85,92. Chegando com... O segundo Luca Milani com o Andréia Ferreira. No Heaven. 85,92 para a dupla Luca Milani e Andréia Ferreira. E parabéns também. Impressionante. Andréia Guza Muniz. Valeu Andréia. Show menina. Show menina. Vamos agora para a terceira dupla. É o Everton Brandão. Será o piloto Rafael Ribeiro. O cavaleiro. O Everton Brandão tem dois títulos. No Porsche Club. Três da Porsche Cup. Um dos pilotos da equipe. E compete regularmente nas categorias nacionais da Gran Turismo. Como Endurance Brasil. É fã incondicional da marca Porsche. É o Everton Brandão. Que fez uma pressão em mim. Dá nada para falar bem dele aqui hoje. Vou falar para vocês. Você não sabe a pressão que foi do Everton. É que amigo, né? A gente não vê defeito. E o Rafael Ribeiro. Um dos cavaleiros mais velozes em atividade do país. Que coleciona inúmeras vitórias. Campeão da Mini GP Aniversário Sociedade Ípica Brasileira. Da Copa de Ouro Aniversário do Clube Ípico de Santo Amaro. E do Aniversário da Sociedade Ípica de Campinas em 2018. Vice-campeão do Clássico Top Riders 2018. E da Copa Ouro Raras Albar 2017 e 2018. Entre outras. Rafael Ribeiro. Que currículo bonito. Está com o Henry Klimber. É o nome do animal. É o nome do seu cavalo. Henry Klimber. Está fazendo aí reconhecimento dos obstáculos. E nessa prova incrível. Que é a prova. Carro e cavalo. Já está com pista livre. Já está com pista livre. A terceira dupla é Everton Brandão com Rafael Ribeiro. Está aí. Vem o Rafael Ribeiro. Primeiro obstáculo perfeito. Conduz com tranquilidade o seu animal. Segundo obstáculo também. O Henry Klimber. Espetacular Rafael. Rafael Ribeiro de novo. Como ele conduz o conjunto cavaleiro e animal. É perfeito. Olha só o Rafael. Sem cometer nenhum tipo de falta. Vem perfeito conduzindo o animal. Henry Klimber. Está aí o Rafael Ribeiro. Último obstáculo para ele. Aí é segurar o cavalo. E entrar no carro o Rafael Ribeiro. Já pula o obstáculo dele. E agora é a vez do Everton Brandão. Vão ver Everton. Tem que afivelar o cinto por segurança. E arranca o Macan. O Macan da Stuttgart Porsche. Que qualidade. Que dirigibilidade. Fácil até na terra. Até na areia. Olha só como acelera o Everton Brandão. Ele vem tentando sem conduzir. E sem cometer nenhum tipo de falta. Acelerando mais um obstáculo. Passando o Everton Brandão. Como a mulher dele disse. É o James Pond dela. Está aí o Everton Brandão. Acelerando forte. E vem para cumprir a prova o Everton Brandão. Olha o tempo. 74.21. Primeiro o Rafael Ribeiro. Está aí que beleza. É Everton Brandão. Rafael Ribeiro. Henry Klimber. O animal. No Macan da Stuttgart Porsche. Que maravilha de percurso. 74.21. É a marca da dupla. Rafael Ribeiro. E Everton Brandão. Eduário Coelho Bárbara. Campeão Sul-Americano Mirim 2018. Campeão e vice. Da Agromen. Vice campeão do SHP Open. E do curso de salto nacional. De maio de 2018. Na categoria Mirim. Tetra campeão do troféu eficiência. 2016, 17, 18, 19. Campeão brasileiro pré-Mirim 2017. E tricampeão do prêmio Brasil de espismo 2016, 2017 e 2018. Ufa! Vai ter título assim lá longe, hein? Está aí o Eduardo Coelho Bárbara. Está aí com o Emilio. Emilio, me desculpem. Ele vem para o reconhecimento e já tem pista livre para ele. Está aí com o Emilio. Eduardo Coelho Bárbara. Vem para o primeiro obstáculo com o Emilio. Perfeito. Salto. Soprou o cavalo. De novo. Perfeito no segundo. Vem para o terceiro obstáculo. Cometeu uma falta. Está aí espetacular ele. Para mais um salto. Penúltimo. Obstáculo agora na frente. Mais um obstáculo. Último obstáculo agora é segurar o cavalo e ir para o carro. Duas faltas cometidas. Agora o César Urnani. César Urnani. Ele vem com o carro da Stuttgart Porsche. O Macan Porsche. Acelerando para mais um obstáculo tranquilamente. Trazendo o carro com facilidade. Põe potência no motor. Vai nessa. Põe potência no motor. Vai César. Olha como desliza. Como vai bem. O Macan Porsche da Stuttgart Porsche. Que espetáculo. Traz o carro. Tracionado. Traz o carro forte. E vem para terminar o tempo. Olha só. E faz uma gracinha para a galera ainda. O tempo dele. 84.37. É isso? Exatamente isso. É tempo e resultado para o segundo lugar. Nesta parcial das duplas. Já vem acelerado. Grind to Play. Gata Santa Rosa. É o animal. É o animal. O Maurício de Oliveira Franco. Cavaleiro. Paranaense. Vice-campeão. Do clássico. CNS-SN. Curitiba 2020. Dono de diversos títulos. E sempre muito veloz. A gente percebeu na entrada. Do Maurício de Oliveira Franco. Entrou já acelerando. Aquecendo seu cavalo. E agora ele vai. Reconhecendo os obstáculos. Daqui a pouco vai ter pista livre para ele. Maurício de Oliveira Franco. No Ride to Play. Gata Santa Rosa. Pista liberada. Já vem para o primeiro obstáculo o Maurício. Espetacular o segundo obstáculo. Conjunto perfeito. De cavalo e cavaleiro. Aí o Maurício. Para o quarto obstáculo da prova. Espetacular. Conduz tranquilamente o seu animal. Ride to Play. Gata Santa Rosa. Já vem o Maurício. Vem para o penúltimo obstáculo da prova. Só uma falta até o momento. É o último obstáculo da Stuttgart Porsche. Perfeito, Maurício. É segurar o animal e ir para o carro. Que agora é a vez do Henrique Tielas Moreira. É o piloto. Tricampeão paulista de motores. Campeão brasileiro. Entrou para a história no kart nacional. E tornou-se o primeiro vencedor de prova. Ele vem acelerando. Cinto afivelado. Macan na pista. Com potência máxima. Não é uma pista irregular. Mas olha como é bem conduzido. Espetacular o carro. Macan Porsche. Da Stuttgart Porsche. Acelera forte. Vem para mais um obstáculo. Perfeito. Sai atravessado. Corride o carro. Traz na moral. Traz na moral. Na maciota. Potência máxima agora. Vem para o último obstáculo. Ele vem para trazer o carro. E está aí o tempo de 80.48 com 4 de falta. Segundo lugar. Chega a dupla formada pelo Paranaense Maurício de Oliveira Franco e Henrique Tielas. Tem o tempo 80.48. Segue na liderança Rafael Ribeiro e Everton Brandão. 7.421. É o Cezinha Almeida. Que vem com o animal. Clintano Jotamen. Está aí o Cezinha com o animal. Clintano Jotamen. Está fazendo reconhecimento na pista. Dá uma olhada nos obstáculos. Medalha de ouro por equipe no Pan Americano do Rio 2007. Bronze no Pan de Santo Domingo em 2003. Um dos principais cavaleiros e atividades do país. Venceu o GP World Cup Indoor. Da Sociedade Ípica Paulista 2017. E o Mini GP em 2016. Além do clássico da Sociedade Ípica Paulista Open 2017. É teta campeão de The Best Jump. Esse é o Cezinha Almeida. Que vem montado no Clintano Jotamen. O seu cavalo. Percurso autorizado para ele. Já viu o Cezinha? Perfeito no primeiro salto. Mais uma vez perfeito o Cezinha. Conduzindo excepcionalmente o seu animal. Está aí o Clintano Jotamen é o animal do Cezinha. Que perfeição, Cezinha. César Almeida. Vem conduzindo o seu cavalo com tranquilidade. Vem para o penúltimo obstáculo César Almeida. Com tempo de 30 até agora. Tempo é muito bom dele. Último obstáculo da Stuttgart Porsche. Passando agora é segurar o cavalo e entrar no carro. Aí segura o cavalo. Está acelerado. Vem para pular o obstáculo Cezinha. Agora é a vez do Alessandre Auler. Atual campeão da Porsche Club Cup. Campeonato de equipes da Porsche Brasil Piloto. Campeonato de Endurance do Brasil. Cezinha aqui apoio. Olha o Macan como acelera. Acelera o Macan da Stuttgart Porsche. Acelerando forte o Alessandre. Alessandre Auler. Espetacular piloto. De altíssima qualidade. Vem trazendo o Macan. Traciona. Põe pressão. Põe potência no motor. Acreditando muito. Está aí o Macan. Espetacular o Alessandre Auler. Nós vamos fazer uma correção no cronômetro. A intenção foi boa. Criou um novo traçado. Mas não deu certo não. Eliminada a dupla por erro de percurso do piloto. Mas acelerou bem. E acelerou muito, muito, muito. Está aí o Louvre. Com o Eduardo Leônidas. Está aí o Nicolas Datalcremer. E o Eduardo Leônidas é o piloto. O Nicolas Datalcremer é o cavaleiro. Com o animal Louvre. Vai fazer um ajuste aqui. Um ajuste ali. E ele vem já já. Com pista livre. E você vai conferindo tudo aqui. Na Sociedade Ípica Paulista. O Nicolas Datalcremer. Que eu repito. Campeão paulista. Sênior top. 2010. Representante da Sociedade Ípica Paulista. Vice-campeão do desafio. Carro, cavalo e Stuttgart Porsche. Ele vem para o segundo obstáculo dele. Perfeito. O Louvre. Ele vai se soltando. Perfeito. O Louvre. Vem para mais um obstáculo. Espetacular o Lucas do Cavaleiro. Vem. Trazendo mais uma vez. Nicolas Datalcremer. Que maravilha. Que espetáculo, Nicolas. Que espetáculo com o Louvre. Vem para o penúltimo obstáculo. Último obstáculo da Stuttgart Porsche. E aí é segurar o cavalo e vir para o carro. Ele vai segurar o cavalo e vai vir para o carro. Não pode perder tempo. Está lá. O Nicolas vem para o carro. O piloto Eduardo Leônidas. Atual líder do Porsche Club Racing. Campeonato individual de pilotos da Porsche Club. Está aí o Nicolas. Agora é com o Nicolas. Uma falta apenas cometida. Vem trazendo o seu carro. Olha só que espetáculo. Conduzindo o Macan da Stuttgart Porsche. Está aí o Eduardo Leônidas. Acelerando o seu Macan. E você curtindo as emoções da prova. Carro, cavalo na sociedade hípica paulista. Vem fazendo o seu percurso. Acelera forte. Vem trazer o Macan tranquilamente. Está aí então o Eduardo Leônidas. Juntamente com o Cavaleiro Nicolas. 93.30. É o tempo para a dupla Eduardo Leônidas e Nicolas D'Ateu Kramer. Segue firme na cabeça da prova. A dupla Everton Brandão e Henry Klimber. Está aí o Cavaleiro. Gabriel Gouveia. Campeão em diversas provas de velocidade. E outras importantes classificações do circuito nacional. Representa a sociedade hípica paulista. Está aí o Gabriel Gouveia. Com o Nassau Itapuã. Fazendo reconhecimento dos obstáculos. O Macan da Stuttgart Porsche sendo posicionado. E o Júnior. Ele não solta a bandeirinha enquanto não põe o cinto não. Não tem conversa com o Júnior. Pega forte, hein irmão. Está aí o Cavalo Animal Nassau Itapuã. Do Gabriel Gouveia. Pista livre. Para o Gabriel Gouveia. E o Nassau Itapuã. Aqui na sociedade hípica paulista. Pista livre para ele. Vem para o primeiro obstáculo. Tranquilo no segundo obstáculo. Trazendo o seu animal de maneira perfeita. O Nassau Itapuã. Teve um refugio. O tempo é paralisado. Agora eles arrumam o obstáculo. Ele continua a prova. Vai estar o sino. E vai estar a pista liberada para ele. Que o Cavalo refugou. Pista liberada. De novo espetacular. Aí sim. Está aí o Gabriel Gouveia. Para mais um salto espetacular. Conjunto perfeito. Mais uma vez. De cavaleiro e animal. Está aí trazendo o Nassau Itapuã. Está aí o Gabriel. Só uma falta até agora. Vem para o último obstáculo da Stuttgart Porsche. É segurar o animal agora e ir para o carro. Tem que segurar o animal e ir para o carro. Vamos nessa Gabriel Gouveia. E agora por parte do Bruno Pires Xavier. Duas vezes campeão da Porsche Club Cup. Porsche Club Racing. Campeonato individual de pilotos do Porsche Club Brasil. Está aí acelerando o Bruno Pires. O Macan da Stuttgart Porsche. Acelerando forte. Trazendo o Macan. Desviando dos obstáculos. Não pode tocar. Não pode derrubar. Acelerando forte. Está aí o Bruno Pires Xavier. E o Bruninho. Acelera bem. Atravessa o carro. Corrige. Trazendo o Macan da Stuttgart Porsche. Vem fazendo perfeitamente. Traz o carro para a última passagem. Último obstáculo. E vamos ver o tempo deles. Já com o tempo corrigido. Chegando com 91 segundos. 61 centésimos. Lembrando que o refugio. Numa prova de tabela C. Não conta. Não conta. Quatro segundos. Para o cavaleiro. Ele somente perde tempo na prova. Está o Pedro Távora de Matos. Vamos posicionar o Macan. Da Stuttgart Porsche. O Macan que aceita qualquer tipo de pista. Imagina. Uma pista irregular por automóvel. Como ele é bem conduzido. Como ele acelera. Olha como ele puxa. E o piloto é o Nelson Monteiro. Atual campeão. O piloto. É o Nelson Monteiro. Atual campeão. Da Porsche Club Cup. Campeonato por equipes da Porsche Club do Brasil. E piloto do campeonato. Endurance Brasil. Está aí o Endurance Brasil. Para o Nelson Monteiro. E o Pedro Henrique Távora de Matos. Com o animal italiano T. Já já vai ter pista liberada para ele. Ele vem para apurá-lo o primeiro obstáculo. Aqui na Sociedade Ípica. E você acompanhando. Na Sociedade Ípica Paulista. Nessa prova de cavalo e carro. O animal italiano T. Está observando todos os obstáculos. E vem para assaltar daqui a pouquinho. Pedro Távora de Matos. Com o animal italiano T. Observa o percurso. Vai na sua fé. Acaricia o animal. Porque nesse momento. Homem e animal se transformam em um só. É uma coisa só. E você vai conferindo tudo. Está aí o Pedro Henrique Távora de Matos. Pista liberada para ele. Campeão brasileiro. Sênior vice paulista. Vem para o primeiro obstáculo. Com o seu animal italiano T. Espetacular de novo. Conduz muito bem. Comete a primeira falta. Vem para o quarto obstáculo. Vem com perfeição. Mais uma vez. Trazendo o seu animal. O italiano T. Pedro Henrique Távora de Matos. Com o animal italiano T. Vem para o último obstáculo da Stuttgart Porsche. Agora é segurar o animal. Segurar o cavalo e ir para o carro. Está aí no pique o Pedro Henrique Távora de Matos. Vai para o carro agora com o Nelson Monteiro. Atual campeão da Porsche Club Cup. Campeonato de equipes da Porsche Club Brasil. Piloto do campeonato Endurance Brasil. Vamos lá Nelson Monteiro. Tem que acelerar. Pode pisar Nelson. Pode pisar que o carro se garante. Acelera Nelson. Vem acelerando o carro Macan da Stuttgart Porsche. Vem conduzindo o carro do Macan Stuttgart Porsche. Olha só como ele acelera. Como ele puxa. Trava. Corrige. E vem acelerando. Agora a potência máxima pode acelerar. Eliminado que errou o percurso. Exatamente. Exatamente. Os pilotos tentando o novo traçado. Mas não é essa a ideia. Eliminada a dupla. Agora nós vamos para o último conjunto da prova. Carro-cavalo. O Rodrigo Chaves Nunes. Com SL Sabino é o animal. Campeão paulista sênior top 2019. Com diversos títulos das categorias. Cavalos novos inclusive. O de campeão brasileiro. Diversas vitórias do circuito nacional. Esse é o Rodrigo Chaves Nunes. Com o animal SL Sabino. Entrou empolgado. Entrou empolgado. Está certo Rodrigo. Tem que agitar essa galera aí. Está aí Rodrigo. Que animal maravilhoso. SL Sabino recebendo o carinho do cavaleiro do Rodrigo. E daqui a pouco ele vai ter pista liberada para ele. E rapidinho. O Maurício Sala já está lá posicionando o carro da Stuttgart Porsche. Esse conjunto de carro e cavalo. Maurício Sala veterano com mais de quatro décadas de carreira. Sala correu com o Ayrton Senna no kart. E contra Nelson Piquet em várias provas de longa duração. Pilotou carros de praticamente todas as categorias nacionais e internacionais. Incluindo a Fórmula 1. Fazendo testes para equipes Tolleman e Benetton. Desde 1998. Todos os pilotos. Instrutores do Porsche Club Brasil. Grande Maurício. Grande Maurício Sala. Rodrigo Chaves está ali. Reconhecimento. Dando uma olhada. Galera gosta de ser hein Rodrigão. O povo está com você. Pede o apoio aí. É isso. Pede o apoio. Está com moral. Você é o último cavaleiro Rodrigo. Pista liberada. Para o Rodrigo Chaves Nunes. Está aí o Rodrigo Chaves Nunes no animal. S.L. Sabino. Vem para o primeiro salto. Está aí perfeito. Perfeito. Segundo salto para ele perfeito também. O Rodrigo Chaves Nunes com S.L. Sabino. Mais uma perfeição. Valeu Rodrigão. Está aí. O S.L. Sabino correspondente. Esse é o conjunto perfeito animal e homem. Parece que cria asas nesse momento o animal. O S.L. Sabino perfeito. Ele vem para o penúltimo, penúltimo obstáculo para ele. Perfeição. Trazendo para o último obstáculo da Stuttgart. A Porsche acabou tocando por último. Segura o cavalo. Vai já para o carro. Pula o obstáculo nesse momento. Maurício Sala é com você, Maurizio. É com você, Maurizio. Sinto afivelado. Vamos ver o Maurício Sala. São quatro décadas de história. Conduzindo. E agora fica fácil porque está no Macam da Stuttgart Porte. Fica fácil porque está no Macam da Stuttgart Porte. Aí o Sala na Esperi. Corrige o carro. Traz. Que espetáculo o Sala. São quatro décadas de história no automobilismo brasileiro internacional. Acelerando o Sala. Ele vem. Acelera mais de uma vez. Está aí o Sala. Colocou potência no Macam. Do Stuttgart na Porsche. O Macam acelerando bem com o Sala. Que esperia em Sala. E beleza. Vamos ver o tempo deles. Valeu a tentativa. Valeu o passeio. Mais uma vez. Erro de percurso. Dupla eliminada. E Bulova informa. É vencedora a dupla Rafael Ribeiro Everton Brandão. Parabéns ao Rafael Ribeiro. O Henry Klimber. Na primeira posição. Que beleza. Parabéns aos pilotos. E cavaleiros. Nessa festa bonita. De carro e cavalo. Na sociedade hípica paulista. Que já se tornou uma tradição. Com apoio total da Stuttgart Porsche. E a premiação, obviamente, será onde tem que ser. No pódio. E convidando o representante da Bulova para entregar o relógio da marca para a dupla vencedora. Lembrando que cada integrante da dupla recebe relógios Bulova. O piloto leva um relógio da linha máquina automático com caixa em aço IP Black e pulseira em couro preto. O cavaleiro, o modelo 98A213. Relógio da linha...